Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu gostaria de falar sobre a relação de divertículos intestinais e fibras. Que relação que existe entre uma coisa e outra? Apenas para início, para princípio, divertículos vamos lembrar que no intestino são as hérnias. Eu sempre faço uma ilustração para o meu paciente que divertículo é como se fosse isto. É uma hérnia, como se fosse uma câmera de pneu que está com uma bolha do lado. É uma hérnia que acontece no intestino, principalmente com o passar dos anos. Hoje eu não vou entrar na questão que cada vez mais está surgindo pessoas jovens, com 40, com 35 anos, com 50 anos, com divertículos que tem relação com o intestino irritável, com o sistema nervoso. Eu quero falar dos divertículos clássicos. Aqueles que surgem com o passar dos 45, 50, 55, 60, 70 anos. Que são hérnias pela flacidez da musculatura intestinal. Muito bem. Estima-se que em alguns países, mais aqui do ocidente, ocidente que eu digo a América, do norte, América Central do Sul, que inclui os países dos Estados Unidos, o Brasil, o Chile, a Argentina. O ocidente eu também chamo da parte europeia mais ocidental, que inclui a Inglaterra, a Alemanha, a França, Portugal, Espanha, que a alimentação é muito parecida com a nossa. E também separe-se com o mundo oriental, aquele mundo que fica mais para lá da Ásia, da Austrália, da Oceania, do Japão, da Índia. Estima-se que no mundo ocidental, que é onde nós moramos, chega-se estatísticas de 70% a 80% da população acima dos seus 60 anos terão divertículos. É um número extremamente alarmante, preocupante, ou seja, quase todo mundo terá. Quase todos nós teremos divertículos. Só que no povo japonês, por exemplo, onde tem muitos estudos com estatísticas, estima-se que aproximadamente apenas 18% da população terão divertículos ao longo de uma vida. Só que o outro estudo mostrou que um grupo de pessoas que fizeram uma mudança, uma imigração para o Havaí e mudaram os seus hábitos alimentares, passou a estatística de 18% para 50% de divertículos. Ou seja, isso aí já nos leva a crer que a parte alimentar tem relação total com divertículos, correto? E isso tem a ver com o ambiente. Não é apenas com a genética do país, com a nacionalidade, né? Porque se os japoneses mudaram e aumentou a estatística, tem relação com alimentação. Muito bem. Pouca ingesta de fibras, mais chance de ter divertículos. Essa relação você tem que ficar, gravar hoje e nunca mais esquecer. Ingerir bastante fibra, pouco divertículo. Ingerir bastante fibra, menos crises de diverticulite. Ingerir mais fibra, menos chance de criar mais divertículos para pessoas que já têm os divertículos. Por que existe isso? Por que tem essa relação de fibra e divertículos? Primeiro, o que a fibra faz? A fibra faz aumentar o bolo fecal. Trazendo para o português, porque o objetivo nosso aqui, do nosso planeta intestino, é falar a linguagem mais fácil para você poder entender. Aumentar o bolo fecal quer dizer o seguinte, ficam as fezes bem formadas, com calibre adequado. Como o nosso intestino tem contração normal, quando tem uma contração do intestino sob um bolo fecal bem formado, não aumenta muito a pressão do intestino. Diferente se a pessoa não tiver um bolo fecal bem formado. Aquelas fezes que não têm um calibre adequado, não estão bem formadas, isso aí deve ser devido a baixa ingesta de fibras, aí o cólon vai se contrair, o intestino vai se contrair, não tem o anteparo que é o bolo fecal, e a pressão do intestino vai aumentar, aumentando a pressão do intestino, facilita a hérnia que é o divertido. Entendeu a relação? Bolo fecal bem formado, vai se contrair o intestino, vai apertar contra o bolo fecal, não contra a parede intestinal. Com isso, não vai aumentar a pressão. E no mundo ocidental, qual é a alimentação preferencial? Comidas refinadas, carboidratos refinados, é massa, é bolo, é bolacha, é arroz e proteína, carnes. E no mundo oriental, preferencialmente, o que são? Fibras. E fibras, tem que ter fibras, que eu digo, são fibras mais complexas, no sentido seguinte, uma fibra completa, deveria ter celulose, pectina, inulina, ou no mínimo duas, dessas três fibras, que eu citei aqui. Então, você poderia dizer o seguinte, doutor Fernando, então eu que tenho divertículos, ou eu que quero prevenir divertículos, eu devo comer um pé de alface por dia? Ou um pé de couve por dia? Talvez você se surpreenda com o que eu vou falar agora. Não que eu estou dizendo, não vou dizer, que você não tem que comer fibras. Não tem que comer frutas, verduras, legumes que tem fibras, claro que não, você deve comer. Mas só para um dado, um pé de alface tem apenas 3% do que você precisa de fibra por dia. Nós precisamos, em média, de 10 a 20 gramas de fibra por dia. E é difícil estimar isso, só que eu quero dizer que com alimentação, é quase impossível chegar nessa quantidade de fibras por dia. Um pé de alface tem apenas 3 a 4% da quantidade de fibras que nós precisamos por dia para formar um bom bolo fecal. Deveria ser suficiente você comer uns 7 pés de alface por dia. O que você acha? Impossível, né? Impossível. Couve, que tem bastante fibra, tem de 5 a 6% da quantidade de fibras que nós precisamos por dia. Você deveria comer no mínimo uns 4 a 5 pés de couve por dia. E aí? E a quantidade de gases? Desconforto abdominal que a couve causa. E aí? Quase impossível. Correto? Então o que eu quero dizer para vocês é que só com alimentação dificilmente nós conseguiríamos alcançar a quantidade ideal de fibra. O ideal é você repor fibra na dieta. Dá um exemplo de fibra, doutor Fernando. Farelo de trigo. É uma fibra já trabalhada que contém a sua celulose, a sua pectina, a sua inulina, né? Ou o germe de trigo. Logo nós vamos fazer um vídeo com a diferença entre farelo de trigo e germe de trigo. Mas um farelo de trigo já é suficiente para você usar, por exemplo, no café da manhã, 100 gramas, ou seja, uma colher e meia ou duas colheres de sopa misturada em 200 ml de um suco ou de um iogurte ou até de um leite no café da manhã é algo perfeito para você repor. Doutor, mas existem fibras vendidas no mercado? Me pergunto muito. Por exemplo, vamos citar nomes. Eu não tenho comprometimento com nenhuma indústria farmacêutica. Metamucil, Plantaben, Povata, Regulare, Nova Fibra, Tamarine Fibras, que foi lançado agora também. É bom? Obviamente, é muito bom também. São fibras diluídas no sachezinho em 150, 200 ml de água ou de suco ou de iogurte tomado de manhã no café da manhã. É fibra para você acabar repondo. Não tem contraindicação nenhuma a não ser pessoas que têm problema de constipação intestinal com um tipo chamado bloqueio eficatório. Por isso que eu sugiro você consultar com um coloproctologista para ver que tipo de fibra é ideal para o seu caso. Porque tem algum card, algum post, que eu já falei até no vídeo sobre constipação intestinal, que tem algumas pessoas que se repor em muitas fibras, vai estufar, vai doer o abdômen e vai piorar a constipação intestinal. Eu estou falando aqui em relação fibras com divertículos. E lembrando que você tem que repor no mínimo um litro e meio a dois litros de água por dia, porque fibra sem água, eu acabo dizendo que é uma encrenca maior do que você não usar a fibra. A fibra é uma faca de dois gumes. Se você não tomar água, vai te estufar, vai te doer o abdômen, vai causar um desconforto abdominal, vai piorar a tua retenção gasosa. Resumindo o vídeo, quer prevenir divertículos? Coma a fibra e reponha a fibra. Quem tem divertículos? Por que tem que repor fibra? Para evitar diverticulite e evitar o crescimento de novos divertículos, de novas herniações. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos no nosso planeta intestino, que nós estamos com alcance mundial. e para quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal aqui, clique em inscrever-se e aciona também o sininho aqui no YouTube que você vai receber notificações de vídeos novos. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.